Seja bem-vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje rapaziada nós estamos aqui na praia de São Miguel né É na barra de São Miguel na praia né, corrigir aqui essa pequena palha né Eita gente estamos aqui, vamos mostrar algumas coisinhas boas para vocês por aqui Lembrando que esse vídeo mais uma vez tem o apoio de todos os membros e de todos inscritos no nosso canal né gente Então nós estamos sem a lista, não vamos mostrar, falar né, que nós estamos sem nada né É isso aí, vou virar a câmera e vamos mostrar aqui para vocês a praia de Barra de São Miguel nas Alagoas né Vamos que vamos né gente, vamos embora, estamos aqui já na beira da praia né Que praia maravilhosa aqui para vocês, pequeno vídeo a gente vai fazer para vocês aqui Que é inscrito no nosso canal, mostrando essa beleza aqui aos amigos do grupo aí Já sabe, da ação né, que a gente está sofrendo aqui só Então rapaziada é isso aí, está vendo aqui muitos brinquedos por aqui, para garotada né Olha aqui lá, paredão lá né Que legal isso aqui né gente, na praia de São Miguel né, Barra de São Miguel Olha, muita gente por aqui, olha aí para vocês verem, muita gente, a gente dando um giro bem devagarzinho por aqui Para mostrar para vocês, olha, que legal né gente, olha só, olha só que legal isso aqui né E aqui nós vemos aqui virando, mostrando aqui muitos brinquedos, brinquedos para crianças, adultos também E nós vamos entrar um pouco nas águas também né, estamos entrando aqui também para mostrar a vocês isso aqui Essa beleza né, que legal isso aqui né gente, olha onde a gente estamos né, está vendo aí Barra de São Miguel gente né, é isso aí, olha, que legal né, olha aí, o dragão Eita rapaz, a Fran só traz coisas boas para vocês acompanharem né, olha aí, olha aí, vendo Olha aí gente, que legal isso aqui né, canal Fran de Barbosa, mais uma vez aqui na Barra de São Miguel E vamos andar um pouquinho né, vamos andar um pouquinho por aqui, para mostrar gente, olha que vocês estão vendo aí Mostrar muitos brinquedos né, olha lá rapaziada brincando por lá, vendo aí Vendo, isso aí né gente, e aqui vocês vão andando né, vendo, maravilha né gente, isso aqui Canal Fran de Barbosa, hoje, marcando presença aqui na Barra de São Miguel né Quer falar no nosso vídeo, aí vocês é o dono dos brinquedos, aí aluga como é que é É, ele aluga, 20 reais por pessoa, é né, isso legal gente, vamos ver mundialmente vocês viu Canal Fran de Barbosa, diretamente da cidade de Propriar, visitando aqui hoje Barra de São Miguel nas Alagoas né, e é isso aí gente, vamos que vamos, vamos embora, vamos nos inscrever, estamos aí né, Rumo aí aos 4.500, já caminho dos 5.000 né, e nós vamos andar um pouco por aqui, vamos andar um pouquinho né, mostrando aí para vocês Essas maravilhas, olha só gente, olha só que legal né, que praia gostosa né, meu amigo Heraldo aí no Espírito Santo rapaz né Meu amigo Zumi, eita meu amigo Hamilton Cardoso, Hamilton Cardoso conhece aqui, Hamilton Cardoso é o mais viajante do canal viu também viu Eu estou sabendo viu Hamilton, você viaja demais viu cara, é isso aí, meu amigo José Cícero e Maria Alves lá em São Paulo também Vou lembrando aqui o nome de algum né, Carlos Barbosa né, com certeza também, já esteve aqui, é isso aí, nosso amigo Eu falei já, deixa eu ver aqui, é meu amigo Francisco Santos também, forte abraço, lá no Rio de Janeiro né Isso, vamos andando devagarzinho né, vamos andando devagarzinho, mostrando aqui essa praia maravilhosa Barra de São Miguel né Vendo aqui, muitas crianças por aqui né, olha só gente, paredão lá das águas né, olha só para vocês aí que é inscrito no nosso canal Acompanhar essa maravilha né, de praia de água salgada né, e vamos andando, vamos até onde der para a gente né Andando um pouquinho, vendo assim, coisas bonitas assim né, opa, meu Deus do céu, vamos embora né Isso gente, que legal né, vamos andar ali, mostrar ali uma parte de pedra que tem aqui Né, onde a gente vai andando devagarzinho né, e mostrando uma parte das piscinas né, naturais aqui para vocês olha Aquela barreira lá de pedra, tá vendo aí, que legal gente, tá vendo, olha aí, Barra de São Miguel né Onde a gente está hoje aqui, ficando na frente Barbosa né, andando nesse nordeste todo A senhora aqui fazendo as casinhas, fazendo as torres né É, não diga quem é atrás de água doce né É, não né Isso, é isso aí rapaziada, se inscreve aí no nosso canal, dá o like, compartilhe E nos ajuda aí, estamos aí, a caminho dos Os quatro e quinhentos, depois dos quatro e quinhentos vamos rumo aos cinco mil né E para isso nós precisamos aí que você nos ajude, inscreva no nosso canal, dá o like aí para a gente A gente, nós estamos aqui, mostrando aqui, lugar maravilhoso aqui para você, tá vendo né Ó, não é bom? Não é bom? É por isso que eu peço, para você ser membro do canal Nos ajudar também aí, no nosso Pix né O Pix só quem sabe divulgar o Jota né Esse negócio do Pix eu estou com fora viu Jota Só ele, eu não tenho, gente até hoje eu ainda não tenho o Pix de Jota aqui na memória Quando você me impede, eu tenho que ligar para ele, pedir ele para colocar aí né Mas a gente vai armar um esquema aí, já para colocar em todos os vídeos né É isso? Olha aqui gente, que legal isso aqui né Olha aí Eraldo né, olha aí, que legal isso aqui né Barra de São Miguel gente, onde a gente está Ó, canal Afrânio Barbosa, fazendo uma visita legal aqui na Barra de São Miguel Olha só gente, que mundo de praia né Que mundo de praia maravilhoso, muita gente por aqui né Isso aqui, sabe o nome dessa área aqui? Daqui? Sim, dessa área aqui, sabe não né Não é daqui não né É isso aí rapaziada, vamos embora mostrar mais um pouquinho por aqui Para você, que é inscrito no nosso canal Dá o like, compartilha Vamos aí rumo aos 4.500 né E quem sabe aí nós chegar Já pensou gente, esse sonho meu chegar a 100 mil inscritos A gente trazer uma placa para apropriar Eita nós, que alegria hein Né, é isso aí, tá vendo aí gente Vamos mostrando mais coisas bacanas por aqui Onde a gente está andando Juntamente com vocês aqui No canal Afrânio Barbosa Longo vídeo viu Vou mostrar aqui, vou até o finalzinho disso aqui Para vocês verem Como é legal isso aqui né Olha só, Barra de São Miguel gente né Fica aqui nas Alagoas né Aqui nas Alagoas Barra de São Miguel Nunca estive aqui pela primeira vez Né, e essa primeira vez que estou fazendo Mostrando aí para vocês A beleza do nosso Nordeste né Tá vendo aí rapaziada, olha Olha aí Olha lá Paridão né, das águas Né, onde a gente vai Mostrar aí Para vocês mais uma vez Que é inscrito no nosso canal né Muita gente aqui Tá vendo Olha só Legal isso aqui né Olha o porvão aí Né Vou até ali mais um pouquinho né Vamos ali mais um pouquinho Né Andando Mais um pouco Né Vou perguntar Aqui aos Ao senhor O senhor é daqui? É daqui mesmo? Ele mora no Mato Grosso Ah no Mato Grosso Tá aqui de visita também E é Aí ia perguntar ao senhor O nome dessa área aqui né É dessas pedras aqui Sabe não né Então tá bom Canal Afrânio Barbosa É assim Pergunta um Pergunta outro E aí nós vamos O senhor é de onde? Rio Grande do Sul é? Mato Grosso Mato Grosso do Sul Ah Mato Grosso Mato Grosso E tem o Mato Grosso do Sul Sim A ideia de sorrir Ah Mato Grosso Eu tenho inscrito aqui Que é de Propiá e mora lá Dona Fátima Santos né Olha aí Dona Fátima Santos Encontrei aqui Um de Mato Grosso aí viu Ah da onde é a cidade? Sorriso Sorriso Então com certeza Alguém vai ver o senhor por lá E vai dizer Como é o nome do senhor? Cícero Seu Cícero né Vai se inscrever no canal também né Canal Afrânio Barbosa Valeu meu irmão Valeu Aí boa curtição viu Obrigado E eu sou de Propiá Sergipe Sergipe é É E é Propiá Primeiro é Cidá Isso Olha a camisa aqui Propiá É É isso aí gente Tá vendo aí Encontrei hoje aqui Um de lá do Mato Grosso né É isso aí Pessoal se inscreve no nosso canal Convida os amigos aí Para inscrever no canal Afrânio Barbosa Os amigos do lado do Mato Grosso Isso Se inscrever no canal Para aparecer Isso Nós temos até uma apresentadora Na TV Sergipe também Que é de lá também Do Mato Grosso É Aí eu digo porque ela fala direto Que é de lá viu Valeu É isso aí Vamos embora gente Vamos embora Vamos embora E o vídeo está ficando muito longo E a gente vai voltando aqui Né Pela Essa beleza Das águas aqui Do velho É Eita meu Deus Já confundi É falar velho Chico né Aqui é o mar gente Água aqui não é doce não É salgada né Pensando que estava impropriado Gente Eita Nós rapaz Que legal isso aqui né Canal Afrânio Barbosa Vou mudar aqui A nossa câmera Né Que a gente está mostrando isso aqui Para vocês Que é inscrito no canal Né E é isso aí gente Nos ajude Vamos embora Vamos embora né Mostrando aqui mais uma vez Para vocês Dando esse giro bem Legal né É isso aí gente Né Vamos mudar a câmera E vamos É isso aí rapaziada Vamos que vamos Vamos É se inscrever no nosso canal Dá um like aí Bem legal para a gente Que vocês veem que a gente merece Né Fazer um vídeo desse Né Muita despesa No combustível Na alimentação E nós precisamos que você Nos ajude aí também Seja membro do canal Também Né Ajuda aí o nosso Pix Entra lá no meu privado Afrânio Pix Aí a gente manda Viu Valeu rapaziada Vamos que vamos Vamos embora E Vou ficar por aqui Mostrando essa linda paisagem Para vocês aqui ó Ó Da Barra de São Miguel Né Barra de São Miguel Gente Está vendo aí Olha Com certeza vocês já estão vendo Muita coisa por aí Olha O mundão aí O mar né Que mar gostoso Que mar maravilhoso Né E aqui vocês Vão vendo aqui Gente Né Olha aí Né O pessoal Aqui na praia Está vendo aí Muita gente Né Muita gente mesmo Né E o vídeo Quem gosta Diz é Cícero Né Gosta de vídeo longo E vídeo longo Nós temos também O cantor Luiz Coroades Sempre está com a gente Né Também O homem da Propia Solar Né Você que está sofrendo Com energia cara Venha para melhor Propia Solar O sol A seu favor Né Então gente Fica por aqui E vamos encerrar esse vídeo Porque Nós Já Vamos embora Vamos embora Fui Tchau